Bexigas coloridas sinalizam o local da ação. No bloco 5R, um mapa direciona os estudantes para as salas do conhecimento e do aprendizado, onde alunos de sete escolas vivenciam novas experiências dos cursos de graduação da universidade. Da aula divertida de matemática ao tratamento da água que abastece as casas da cidade, a turma aprende na turnê um pouco mais da área de exatas, do curso de química, dicas de como funciona o extintor de incêndio. Aqui a gente tem um incêndio que é simulado pela vela, a gente libera o vinagre no bicarbonato de sódio, que é onde acontece a reação química e a liberação do gás carbônico, que é transferido do balão pela mangueira até a base da chama. Curiosidade que não para por aí. Dicas de astronomia, de arte, vale até um passeio pelo mundo das fadas e borboletas. No universo do ensino, criatividade e educação caminham lado a lado, despertam o interesse e também a opinião de quem participa da ação. A gente aprendeu umas coisas que eu nunca tinha visto em casa ou na escola mesmo, só aqui. Parte da programação da Semana Nacional de Ciências e Tecnologias, as atividades lúdicas e interativas antecedem a terceira edição do evento em Uberlândia, previsto de 21 a 27 de outubro. A proposta não é simplesmente ligada com a universidade, mas a ideia é que eles possam ter contato com as ciências de uma maneira lúdica e bacana, sem aquele formalismo todo de sala de aula. Obrigado. Obrigado.